Com a presença do presidente da Rede Amazônica, Felipe Dau, autoridades e representantes dos órgãos parceiros participaram da reunião para acertar os últimos detalhes para a edição 2014 do projeto Show das Águas e Meio Ambiente. O projeto é realizado há 13 anos, por meio da Fundação Rede Amazônica e neste ano, cerca de 40 instituições estão envolvidas no evento. Eu diria que é um evento igual em toda a Amazônia e que representa o compromisso das nossas empresas com a Amazônia de maneira que é feito com vários parceiros, como o IMPA, Secretaria da Educação, Forças Armadas e vários e vários outros. São quase 200 voluntários, junto, trabalhando pela nossa Amazônia por aquilo que melhor a gente tem, que é o nosso povo. As ações serão realizadas no município de Manaquiri. A finalidade é levar à população diversos serviços nas áreas de saúde, educacional e ambiental. A educação de boa qualidade, implementação dos produtos que a comunidade tem, estimulando a geração de emprego e renda, leva para o município onde ele é instituído uma série de benefícios que a prefeitura, sozinha, não conseguiria atender durante uma semana. Queremos atender aquelas pessoas que moram nos lagos, que são distantes, que têm dificuldade de chegar até a sede do município. Então, para isso, nós estamos contando com o apoio dos nossos barqueiros. O calendário sofreu alterações por causa da Copa do Mundo de 2014. E, com isso, o Comitê de Organização do projeto conquistou uma participação maior das instituições, com oficinas, cursos, palestras, fóruns científicos e atividades junto às comunidades. Na assistência hospitalar, além do atendimento médico e odontológico, também devem ser disponibilizados outros exames, como o de mamografia. Chegar no dia 30 e vamos sair de Manaqueria por volta do dia 5. Como a marinha não pode estar sempre em todos os lugares, então é com grande satisfação que vamos levar assistência hospitalar para essa cidade. O Sétimo Comar vai participar do evento levando seis médicos especialistas, áreas de cardiologia, dermatologia, otorrinolaringologia, ortopedia, participarmos em forma de palestras, de educação, entre outras atividades. O evento acontece entre os dias 28 de julho a 12 de agosto e deve atender mais de 22 mil pessoas no município. Obrigado. Obrigado.